Quando o jogador sai com a bola dominada e sem marcação na cara do gol adversário, a única coisa que fica entre ele e o gol é o goleiro. Mas nesse caso, debaixo das traves estava o goleiraço William do Joinville. E olha o que ele fez. A bola caiu no pé do Ricardinho sem nenhuma marcação. Ele levantou a cabeça e foi em direção ao gol. Mas na hora de finalizar, viu o William ficar gigante na sua frente. O goleiro do Joinville saiu fechando o ângulo e fechou totalmente a porta. Ele cresce pra cima do Ricardinho! Fez a defesa com coragem, vibrou muito e ficou com a defesa da rodada da LNF. Vem demais, papai!